Boa noite, falamos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias Caixa diretamente aqui da Avenida Paulista. E essa noite tem sorteio da Mega Sena, concurso 2.458, prêmio principal 49.781.142 reais e 89 centavos. É a Mega Semana de Carnaval. Você acompanha o sorteio da Mega Sena com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV, pelo YouTube e pelo Facebook. E para validar todo o processo de preparação e também o sorteio desta noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, a Helene Telles e a Maria Lopes. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 60 bolas numeradas de 01 a 60 e serão sorteados seis números. Bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da Mega Sena. 44. Dedo cruzado, será que essa noite é a sua noite da sorte? 47. Terceira bola da noite. Número 15. Esse é o sorteio da Mega Sena ao vivo pela Rede TV. 40. Vem aí, mais um número. 51. E agora sim, a última bola da noite. 45. Muito bem, vamos confirmar os seis números sorteados. 44, 47, 15, 40, 51 e 45. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os seis números sorteados. Confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Mega Sena. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.